Meu nome é Rafael, eu tenho 33 anos, sou Belo Horizontino, moro em São Paulo, tenho 10 anos. Ando de patina, tenho 23 anos, desde 1996. A patinação pra mim começou a ficar sério nos 2, 3 anos depois disso, né? Eu comecei muito jovem, então quando eu tinha 10, 12 anos já era muito sério. Quando eu fiz 15, 16 anos já era profissional de street. O que mais me ajudou nessa caminhada foi os meus amigos Belo Horizontinos, né? A cena em BH nos anos 90 era bem forte. O Fred Castro, o Rodrigo Lagoa, vi essa galera andar. E o patinista trouxe muita, muita coisa legal mesmo, assim. Já fui pra vários países, né? Trabalho com patins, eu trabalho numa empresa que importa patins alemão e italiano pro Brasil. E mergulho muito disso, né? O patins, ele me energiza, assim, ó, em tudo. Traz a liberdade, um foco diferente, assim, de vida. De enxergar a arquitetura da cidade, né? A gente tem esporte urbano, assim, né? Eu vejo as coisas num cenário diferente, num ponto panorama. Assim, eu inspiro patins, trabalho com patins. Eu patino quase todos os dias, eu vou pro trabalho patinando. Então, assim, patinar literalmente é a minha vida. Tchau, tchau.